Olá, seja muito bem-vinda ao site das ABS Calçados, é um prazer recebê-lo aqui. Eu vou falar pra você hoje sobre esse tênis que a gente tá trabalhando, que é da Coca-Cola. Olha que charme, gente! Ele vem com uma tarjazinha assim, parecendo um código E.A.M. Achei um luxo! Vem com a parte da Coca aqui, a marca dele, a sola dele é toda branca, em volta. Tem a parte da Coca-Cola aqui no cocanhar. Esse produto é todo em tecido, é um tecido lona. O cadarço dele tem esses detalhezinhos aqui, que é um charme. O cadarço é de amarrar, não é aquele cadarço de elástico, ok? Tem a parte dele interna aqui, que tira a palmilhinha dele e sai. Essa parte da palmilha sair, gente, eu acho que é uma coisa muito útil. Por que que eu acho útil? Tem pessoas que usam as palmilhas especiais, que ortopedistas recomendam, pra dar mais conforto. Às vezes precisa ter um calço maior no cocanhar. Quando você tem um produto que retira a palmilha, facilita, né? Que você pode utilizar a sua e retirar do sapato. Então, dá pra você ter mais conforto ainda que você precisa. Esse produto é muito bom. Quando eu comprei ele, eu experimento, tá, gente? Eu gosto de experimentar pra ter certeza absoluta que vai ser um produto que você vai comprar e que vai ficar feliz. Porque o meu pé tem a característica de ser mais largo e o peito é do pé alto. Então, geralmente, quando o calçado fica bom no meu pé, acredito que fica bom no pé de vocês também. Se você tem um pézinho fino, nesse caso aqui não tem problema, porque você pode ajustar ele com o cadarço dele. A numeração desse produto é correta, é certa. Você pode comprar o número que você mais usar. A gente trabalha só com produtos nacionais. Então, é meio padrão a numeração brasileira. Você pode comprar o número que você mais usar dos nossos produtos. Mas a gente descreve isso aqui abaixo, na descrição completa do produto, pra você não ter dúvidas. Mas se caso você tiver, a gente também tem o WhatsApp, que você pode conversar com a gente antes da sua compra. Esse produto a gente tem ele em duas cores. Esse no pretinho e tem ele no branco. O branco também é um charme. Vou dar um geral nele aqui pra você ver, tanto que é charmoso. A parte dele interna. A parte aqui assim. E tem o calcanhar dele com esse detalhezinho da coca. O que eu achei lindo nesses dois tênis, é que esse detalhezinho no cadastro, ele vem com umas... Tipo um enfeitezinho de linha diferente. Olha aqui o preto e o branquinho. Eu achei lindo. E fica assim, bonito pra você colocar com short, com bermuda, com saia. Dá pra você ir numa festa, dá pra você ir à praia, passear. Geralmente as pessoas que gostam muito de conforto pra viagem, é excelente. Porque quando a gente viaja, né, amiga, a gente precisa de um sapato confortável. E ter um tênisinho assim, moderno e charmoso, faz muito bem a uma viagem. Eu vou deixar o... Já falei pra você, né, que tem um contato aqui do WhatsApp abaixo. Você pode ficar confortável de ligar pra gente e saber mais sobre o produto. Um abraço e muito obrigada por estar aqui. Pode navegar à vontade no site. A gente tem ótimos produtos pra te oferecer. Um abraço.